A Associação Comercial de Poços de Caldas sediou o lançamento do Fórum de Debates, que recebeu representantes de entidades para discutir temas como desenvolvimento, cidadania e segurança pública. Se nós pudermos, de alguma forma, dentro dessas entidades, através dos seus associados, os seus mesmos, passar essas informações que nós estamos, por exemplo, que nós recebemos hoje, e dar um retorno para quem nos procurar com algum tipo de pensamento, nós vamos estar colaborando para o progresso de Poços de Caldas. Vinte entidades participaram do evento, que começou a partir de uma ideia na época das eleições. Inicialmente, nós começamos a nos reunir nas eleições para deputado federal e deputado estadual, somente dentro da Associação Comercial, para apresentar para esses candidatos propostas que viessem ao encontro do que interessaram a classe empresarial primeiro. Depois dessa ideia se expandiu, nós convidamos mais algumas entidades da sociedade civil organizada e fizemos propostas de maneira mais ampla, que atendesse não só a parte empresarial, mas a comunidade como um todo. O comandante do 29º Batalhão de Polícia Militar de Poços, Tenente Coronel Frederico, foi o responsável pela palestra de abertura. A honra que eu tive de ser convidado para expressar a palavra da Polícia Militar, a palavra da segurança para vários segmentos aqui, que são importantíssimos na formação de opinião da nossa comunidade pós-caldense. Tenente Coronel Frederico escutou o que os representantes tinham a dizer e também passou um pouco da experiência dele dando dicas de segurança. Existe um aprendizado, é recíproco, mas as perguntas que surgiram, elas são importantes para justamente demonstrar com total transparência aquilo que realmente a Polícia Militar está executando e aquilo que ela pretende para a nossa comunidade. O presidente da Associação dos Bares e Restaurantes participou do Fórum de Debates e destacou a importância do evento. É de extrema importância esse fórum e hoje o tema foi a questão da segurança pública e eu acho que nesse instante em que é necessário muitos investimentos nesta parte, afinal de contas sofremos com a falta de efetivo, o comandante explicou muito bem essa questão que já está sendo desenhado, o aumento do número de efetivos, mas eu acho que é importante sair desse fórum um documento onde a gente solicita ao governo do Estado justamente o aumento desse efetivo, o aumento do investimento na questão tecnológica para potencializar ainda mais a capacidade de enfrentamento à criminalidade que a Polícia Militar tem.